Polícia busca presos que fugiram de um hospital psiquiátrico em Niterói. Uma sindicância foi instaurada para apurar se houve facilitação ou não. Foi a segunda fuga do sistema penitenciário do Rio em apenas duas semanas. O repórter Felipe Figueira conta a história. Deixa eu ver. Os três fugitivos são internos aqui do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, em Niterói. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, eles fugiram durante a noite pelo telhado depois de terem conseguido cerrar as grades das celas. A caça aos fugitivos já começou e uma sindicância interna para apurar as circunstâncias do caso já foi instaurada pela Secretaria. A CEAP divulgou as fotos dos fugitivos, que foram identificados como Wanderson da Conceição, André Luiz da Silva e Marco Aurélio Camelo de Oliveira. Agentes da Corregedoria e da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário estiveram no local e ouviram os funcionários da unidade. No hospital, ninguém estava autorizado a dar detalhes sobre a fuga à imprensa. Estou aqui desde a hora que eu cheguei. Não tenho nada para informar. No último dia 3, 31 presos conseguiram fugir do Complexo Penitenciário de Segurança Máxima de Jericenó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com os funcionários do presídio, os bandidos escaparam por um túnel construído numa área verde, na parte externa do Instituto Penal Vicente Piragibe, onde funciona a horta da unidade. Foram escavados 50 metros até a rede de esgoto. Os presos ainda teriam percorrido cerca de 500 metros dentro da tubulação, que passa por baixo de quatro presídios. A rede dá acesso a um valão, por onde eles teriam escapado. Apesar das buscas, 27 criminosos continuam foragidos. A fuga dos três internos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo foi registrada nesta delegacia, que está à frente do caso.